Dona Hailey nega que aquela postagem dela com Kendall Justiniskaya tenha sido indireta pra Selena, mas não explica porque ela deletou o vídeo. Vocês viram que Selena confirmou a indireta da Dona Hailey respondendo uma TikToker que falou exatamente que era indireta. Eu comentei no vídeo anterior, Selena disse que não deixa que essas coisas a atinjam. Selena nem questionou que não seria indireta da Dona Hailey porque ela conhece muito bem Dona Hailey e as notícias daquele dia era exatamente a Selena que estava sendo chamada de gorda por haters na rede social. E Dona Hailey responde dizendo que não foi indireta, que ela, Kendall e Justine apenas estavam tendo uma noite divertida de garotas. Agora, por que ela deletou, não é? Ela disse que não foi direcionada pra ninguém. Se não é direcionado pra ninguém, a senhora mantém no ar Dona Hailey, mas ela foi lá e deletou. E o impressionante é que as fãs da Dona Hailey acreditam, não, ela já disse que não foi indireta e estão agora chamando a Selena aí nas redes sociais de obcecada pela Dona Hailey. É o contrário, é totalmente o contrário. É Dona Hailey que é obcecada pela Selena. Ah, Dona Hailey dizer que não foi indireta? As celebridades mentem. Bota o detector de mentira. Ou vocês acham que Dona Hailey ia assumir que mandou indireta pra Selena? Lógico que não. Dona Hailey faz tudo pelo politicamente correto. Tanto nas entrevistas, quanto até a própria foto que ela tentou conseguir com a Selena por mero marketing. E que Selena aceitou tirar a foto, mas sabendo e percebendo, principalmente depois, que Dona Hailey fez tudo pelo marketing, tudo exatamente pra ficar bonitinha na foto. Mas é óbvio que Dona Hailey vai negar que foi indireta. A gente percebe todos esses shades e analisando o contexto geral. Não é analisando o que Dona Hailey vai dizer que foi indireta ou não, porque se depender dela dizer que foi indireta, ela nunca vai dizer igual marido que trai. Você acha que marido que trai vai chegar, olha minha esposa, eu te trai. Óbvio que não. A esposa descobre a traição é vendo o que está por trás, o que está ao redor, não é? Agora, pra fãzinhos de Dona Hailey ficar chamando Selena de obcecada, olha, é muito inverter a narrativa, né? É muita alienação. Só consigo pensar nessa palavra. Deixe nos comentários a sua opinião. E nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok.